Como professora de língua portuguesa e amante de Raquel de Queiroz, eu gostaria mesmo de ver o Brasil inteiro falando dela. Mas também eu quero aproveitar essa hora para insistir na necessidade de uma política nacional de instituições de bibliotecas públicas para que obras como a da Raquel, patrimônio da cultura brasileira e universal, possa estar acessível a todos os cidadãos. Eu acho que essa tem que ser a nossa luta e tem que ser a luta dessa casa, em homenagem ao grande nome que é Raquel de Queiroz.